Ok, preparados, pipoca de ondina! Bora! Sua boca de rio vermelho, a Bahia é só lá no espelho, a Maralina Ei! Um sorriso barra de ondina, menina amarela é lanina, baiana Sua boca de rio vermelho, a Bahia é só lá no espelho, a Maralina Um sorriso barra de ondina, menina amarela é lanina, baiana Vai! 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 Eu sou da avenida, sete portas, pernas pra que te quero, pra pular balançado, pra ferver Sou da avenida, sete portas, pernas pra que te quero, pra balançado, pra ferver Deus me livre, Deus me livre em você! Deus me livre em que não cê vai dar, de chegar o verão É agora, é agora, é agora! Pula de boca, pula bonito, quem me pariu? Pula de boca, pula bonito, quem me pariu? Vai! Vai, vai do cancha! Pula de boca, pula bonito, quem me pariu? Pula de boca, pula bonito, quem me pariu? Pula, pula e a pula já Eu sou da avenida Sete, bota as pernas pra quem te quer Pra pular balançar, pra beber Sou da avenida Sete, bota as pernas pra quem te quer Pra pular balançar, pra beber Deus me livre de não ser baiano Se não tem catarbova todo ano De enxergar o verão Pula, pula, pula Pula pipoca, pula bonito Quem me pariu, Bahia, 소ca Pula pipoca, pula bonito Quem me pariu, Bahia, 소ca Pula pipoca, pula bonito Quem me pariu, Bahia, рo 말고 cueca Pula pipoca, pula bonito Pula, 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 pula já